Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor, e aí, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, antes de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí que está assistindo. E olhem só, manos, para começar, eu quero falar da atualização 17.20, que vai ser lançada já amanhã, nessa próxima madrugada, tá? Olhem só o que a BKGAMES colocou no Twitter. Prepare-se para se tornar um campeão no modo late game do Buga. Bom, já está anunciado aqui, então, a skin do Buga, o campeonato dele, que eu já vou comentar mais detalhes. Mas, primeiro, falando, então, do horário da atualização. A versão 17.20 está alocada para amanhã, dia 20 de julho. Para preparar tudo para a atualização, nossos serviços serão desabilitados por volta das 3h30 da manhã no horário de Brasília, no caso, 7h30 da manhã no horário de Lisboa, em Portugal. Um pouco mais cedo que o normal. Então, 3h30 da manhã, né, aqui no horário de Brasília, vai fechar nos servidores, então, a atualização já vai ser lançada mais ou menos perto desse horário. E, claro, né, assim que tiver vazamentos, novidades, eu já vou trazer o mais rápido possível aqui no canal para vocês. É, porque games não deixa a gente dormir, né, porque a atualização 3h30 da manhã é para deixar a gente bem triste, né, na questão de sono. Mas, enfim, amanhã, né, fique ligado aqui no canal. E outra coisa que eles comentam em alguns outros detalhes da atualização logo embaixo. Essa é a atualização que introduz, né, a configuração de espaços prediletos que tinha sido anunciada anteriormente, né, aquela mudança no inventário bem bacana. As partidas do modo arena serão desabilitadas a partir das 11h da noite de hoje. Pretendemos disponibilizá-las novamente assim que o período de natividade acabar, mas pode ter atraso. Então, essa aqui é uma parada importante, né, se você joga bastante modo arena de noite, né, hoje às 11h o modo arena vai ser desabilitado, só vai voltar depois da atualização aí de madrugada. Nessa atualização, as estatísticas de carreira podem parar de atualizar temporariamente pouco antes do início do período de natividade, mas devem mostrar as estatísticas corretas assim que o período, né, acabar. E por fim, eles falam a respeito, então, aí do bug de uma tarefa. Recebemos relatos de você sobre a tarefa Instale nanobôs alienígenas em qualquer lugar, menos na lâmina incubadora não estar registrando corretamente o progresso. Pretendemos completar a tarefa automaticamente, né, com o lançamento dessa nova atualização. Então, se você não tava conseguindo resolver essa tarefa liberada na semana passada, ela vai ser completada automaticamente já amanhã pra todo mundo, tá? Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre o lançamento, então, né, da skin do Bugha e também do campeonato dele. O Bugha, né, acho que todo mundo deve saber ou a parte da comunidade sabe, né, que ele foi o campeão mundial do Fortnite lá em 2019 do modo solo. Ele ganhou, né, uma bolada de dinheiro na época e, claro, né, se tornou muito famoso na comunidade. E agora, então, a skin dele vai ser lançada, o trailer tá passando aí no fundo. Só que antes de eu falar, né, os detalhes aí do campeonato, da skin dele, né, quando vai ser lançada, eu quero falar em específico do trailer. Porque numa cena do trailer, dá pra ver, mano, que lá no fundo do mapa mostra um arco-íris. Então, a galera, né, tá comentando que pode ser uma mudança que vai chegar no mapa já amanhã na atualização 17.20 ou, quem sabe, né, outra mudança no futuro aqui da temporada 7. E vale lembrar vocês que a única vez que apareceu arco-íris no mapa foi durante, né, o evento lá do Lago Vazado, né, aquele evento que teve, se eu não me engano, na sexta temporada do primeiro capítulo, aquele evento do Cubo, tá ligado? Que apareceu arco-íris lá no lago, como dá pra ver na tela. E depois nunca mais apareceu. E ali, né, no fundo mostra claramente um arco-íris no mapa. Então, pode ser que amanhã vai ter uma mudança, né, chegando um arco-íris, alguma coisa assim. Aí você me pergunta, e a mudança do Castelo do Coral? Pois é, essa mudança, ainda assim, né, pode acontecer amanhã, né? A gente não sabe quando que vai chegar, tá nos arquivos já faz um bom tempo, então fique ligado, porque amanhã, além dessa mudança, né, do arco-íris, pode chegar aí a remoção, né, do Castelo do Coral, mudança naquela parte norte do mapa. Mas, como eu disse, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Tanto essa mudança do arco-íris como do Castelo do Coral pode acontecer somente mais pra frente, né? E agora sim, então, né, falando os detalhes a respeito da skin do Buga. Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles. Campeão da Fortnite World Cup de 2019, criador de conteúdo e um membro indispensável da comunidade, o Buga vai se juntar à série ícones do Fortnite em pessoa. O conjunto série ícones do Buga vai ficar disponível na loja a partir de terça-feira, dia 20, né, amanhã já, às 9 horas da noite. Mas, antes disso, o Buga vai mostrar a que veio, né, com um novo modo por tempo limitado competitivo, Late Game do Buga. E eles falam, então, a respeito desse torneio, né, envolvendo esse MTL. Olhem só, do dia 20 até o dia 28 de julho, né, então, começando amanhã, jogadores poderão participar do Fortnite competitivo na Arena Late Game do Buga. Chame seu trio e caia na ilha enquanto a tempestade se aproxima. Colaboramos com o Buga para criar 9 inventários iniciais agrupados em 3 conjuntos de equipe. Cada trio receberá um desses conjuntos de equipe aleatoriamente. Ou seja, é um modo realmente bem diferente, pelo que parece. Ao jogar Arena Late Game do Buga, você poderá ganhar fama exclusiva desse modo. Os jogadores que ganharem pelo menos 1.500 de fama até o dia 28 poderão participar do torneio, né, que envolve uma premiação em dinheiro. Nessa versão do Late Game do Buga, os jogadores classificados disputam parte do prêmio de 100 mil dólares com outros jogadores de sua região. E pra quem tá curioso, aqui na região do Brasil, né, a colocação, né, as colocações, no caso, premiadas, são as seguintes. Primeiro colocado, né, o trio consegue 3.500 dólares. Segundo colocado, 1.650. Terceiro colocado, 1.000. Quarto colocado, 750. Quinto, 600. E do sexto ao décimo colocado, né, cada trio consegue 500 dólares. Ou seja, amanhã, né, vai ser liberado esse novo modo por tempo limitado do Buga. Se você conseguir 1.500 de fama até o dia 28, você vai poder participar depois do torneio. E quem sabe, né, se você jogar muito bem, você consegue uma premiação, né, bem da hora em dinheiro. E pra quem gostou, então, né, do conjunto do Buga, como dá pra ver os itens aí na tela, né, tem a skin com vários estilos. A mochila dele, que achei bem legal, né, que é o troféu ali com o cachorrinho. Também tem o gesso, né, a picareta. Vai poder comprar amanhã à noite na loja. O preço ainda não foi confirmado, mas como se trata de uma skin da série Icones, eu acredito, né, que vai ser em torno aí de 1.500 a 2.000 V-Bucks, tá? E pra finalizar, mano, eu quero falar sobre as skins de super-heróis, né, que foram desabilitadas do modo Arena já faz um certo tempo. E muita gente, né, tá reclamando que quer reembolsar as skins, né, porque muita gente só joga modo Arena, então não tá conseguindo jogar com as skins. Mas até o momento, a Epic Games não deu nenhuma informação sobre isso, tá? O próprio Janzitz, né, comentou o seguinte no seu Twitter, respondendo Então a Epic Games não se pronunciou mais sobre esse assunto e já faz um certo tempo, né, que as skins foram desabilitadas de partidas competitivas, né, porque dão vantagem, né, em certos conjuntos aí de cores que o pessoal fazia. Então fique ligado, né, se tiver alguma informação a respeito disso, claro, eu vou estar comentando aqui no canal, mas, né, pra deixar bem claro aqui que não há nenhum indício, né, que de fato vai ser possível, né, você reembolsar de graças skins por causa disso, tá? A Epic Games não falou mais nada sobre o assunto, né, claro, uma polêmica aí, né, que tá na comunidade já faz um certo tempo, mas eu achei um assunto importante mesmo, né, para esclarecer aqui no canal para vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui e se preparem, então, né, porque a próxima atualização massiva aqui da temporada, a versão 17.20, vai acontecer já amanhã, às 3 horas da manhã, no horário de Brasília, bem, bem cedo. E, obviamente, né, tudo que tiver de novo, né, novidades, vazamentos, eu vou estar colocando aqui no canal, então fique ligado amanhã, né, com certeza vão ter vários vídeos bem interessantes. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas aí do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!